E aí pessoal, bem-vindos ao StartSect e hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu falei no último vídeo de build, né, de Dark Souls 3 que eu fiz, que eu faria, que é as mudanças que eu fiz nas builds, né, de Dark Souls 3, nas minhas builds, né, tanto do Farrão quanto do Paladino, na DLC Ashes of Ariandel. Então, vamos começar. Vamos começar pelo Farrão, que é bem simples, esse vídeo eu acho que vai ser um dos vídeos mais rápidos do canal, porque eu não mudei muita coisa, mas fiz algumas coisinhas que quem acompanhou e quer fazer a build igual e melhorar um pouquinho ela na DLC, acompanha aí que vai ser bem legal. Fica tranquilo que os loads eu vou cortar pra não embaçar. E vamos lá. Quem não acompanhou o vídeo da build e quer acompanhar a build completa, detalhadinha de tudo que eu fiz, o que ele faz, porquê, todos os motivos lindos, maravilhosos, clica no link aqui na descrição, eu vou deixar o vídeo completo da build. Tá? Agora eu vou passar bem rápido, esse vai ser um vídeo rápido, mostrando apenas o que eu mudei. Não vai ter, eu não vou pôr gameplay de teste no final, quem quiser ver tudo isso do PVP, PVP eu nem mudei praticamente nada, na verdade eu vou até falar o que eu passei a fazer, mas é questão de estratégia, não mudou absolutamente nada na build ou em nada disso pra PVP, tá? Então acompanha lá que tá bem legal. Então o que que eu mudei aqui em relação a armas? A única coisa é que nessa DLC a gente tava usando aquele Crash Grass Shield que recupera estamina, e na DLC lançou um escudo bem legal, que é o Eteral Oak Shield, que ele tem um buff de recuperação de vida. Eu achei interessante esse buff, além dele defender as defesas mágicas dele serem até que razoavelmente boas, e ele defende 100% físico, coisa que o Crash Grass Shield não defende, que como eu falei, tem horas que você vai precisar, usando essa build de farron, né, como você não usa escudo, às vezes você precisa do escudo, e o Crash Grass Shield ajuda, mas ele não defende 100% físico, então você vai ficar tomando aquelas porradinhas. E esse aqui defende, além dele dar um buff de recuperação de vida. Aí pensei, porra, vou perder minha recuperação de estamina? Não. O que eu fiz então? Coloquei o Clorante Wing no lugar do Night Wing. Mas como eu fiz isso? Quer dizer que eu perdi dano? Não. Então, eu coloquei, vou até tirar esses aqui que aumentam o tributo pra gente ver, eu só apenas completei a Strange. Eu tinha 35 de Strange com o Night Wing, eu ficava com 40, agora não. Agora eu coloquei 40, né, o Pay Level aqui, coloquei 40 pra colocar o Clorante Wing, e assim pra conseguir usar o Shield que recupera minha vida. É mais um buffzinho, o buffzinho é bem bosta, mas ajuda, né, querendo ou não, e o Clorante até recupera mais estamina por segundo do que o Crest Grass Shield, né. Outras mudanças que eu fiz em relação ao Anel é só essa, e a Shield é esse também. Nos atributos, como vocês puderam observar, a única coisa que eu fiz foi eu colocar mais 5 de Strange, e comecei a colocar Vigor. Agora tudo que eu for o Pa, eu vou colocar em Vigor. A não ser que lance algum, na próxima DLC lance algum item bacana que eu queira utilizar, aí eu vou pensar a estratégia pra usá-lo, como eu fiz com o Shield novo que lançou, que eu achei bem interessante. E é óbvio, gravarei o vídeo pra vocês. Das mudanças da Build foram essas, como eu já falei, quem não acompanhou, clica no link e acompanha a Build completa. E no PvP, o que eu passei a fazer? Eu tava tendo dificuldade de lutar com o Mago. Então, às vezes funciona, tá, não é 100% das vezes, mas eu passei a usar essa Throwing Knife também. Porque às vezes o Mago tá lá paradinho, e se ele vacila e ele tem pouco Poise, você joga umas faquinhas nele e ele cancela o cast. Isso é interessante, cara. Então, assim, me ajudou, né, não vou dizer que, nossa senhora, agora eu destruí todos os Magos do mundo, não. Mas é uma estratégiazinha aí também de distração, você joga umas faquinhas pra distrair, pra obrigar o cara a rolar e perder estamina, né. Ele vai rolar, ele vai perder um roll de estamina, né, ele vai perder uma rolada a mais, que garante que você consiga o combo da espada do Farrão, pra quem quiser acompanhar o vídeo, como eu já falei, tem lá eu lutei no PvP, e eu fico explicando, é muito interessante. Então, eu passei a usar ela em PvP, apenas isso, tá. Não mudei mais absolutamente nada. Pessoal, como eu falei, esse vídeo seria bem rápido, apenas pra mostrar realmente o que eu mudei. Na próxima DLC eu farei outro vídeo, com certeza, de mudanças, se caso haja mudanças que eu mude o Gear ou alguma coisa assim, né, de status, e postarei pra vocês. Muito obrigado pra quem acompanha. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda pra caramba o canal. E não esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todos os vídeos, né, de todas as novidades e de muitas outras coisas que estão por vir aí. Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau!